Like a pro, do that, stop, drop, and roll, do that, do it, like a pro, do that O grave faz dum, e a bunda dela bate, 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 bate E o grave faz dum, e a bunda dela bate Oh, 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 el no va a hacer nada Brr, si lo pillo por la calle, dice Brr, si lo pillo por la disco, dice Brr, si lo pillo por el área, dice Brr, 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 brr Brr, 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 brr Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.